Era um concurso entre os animais pra ver quem era o animal mais poderoso, né? Que receberia o título de rei da selva. Aí foi competir o leão, a águia, o tubarão e o pato. E aí fizeram várias provas. Na corrida, o leão ganhou. A águia e o pato não podiam voar, tinham que correr. Chegaram mais ou menos empatados e o tubarão não conseguiu completar, logicamente. Aí foram nadar. O tubarão ganhou, o pato em segundo, o leão quase morreu afogado e a águia também não conseguiu. Porque se entrasse na água, ia afundar. E aí depois fizeram um voo. A águia em primeiro, o pato em segundo e o leão e o tubarão não foram pra frente. Então, por pontos corridos, o pato virou o rei da selva. Porque ele era o segundo melhor em tudo, digamos assim.